Música Olá pessoal, tudo bom? Feliz ano novo, um ano cheio de organização E pra começar o ano de 2017, o primeiro vídeo de 2017 Eu vou dar uma geral aqui na dispensa, eu estou aqui na casa de praia A dispensa está uma bagunça daquelas Música E eu vou deixar de uma forma bem simples e prática a dispensa organizada E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o passo a passo Vem ver! Música A primeira coisa que você vai fazer É retirar todos os produtos de dentro da dispensa A limpeza também é fundamental Limpe todas as prateleiras utilizando água, detergente neutro E por último você pode até dar uma borrifadinha de álcool Chegou a hora de checar o prazo de validade de todos os alimentos Descarte os alimentos que estão vencidos Alimentos que estão nas embalagens abertas É ideal que você coloque dentro de potes herméticos Os potes herméticos com fechamento a vácuo são perfeitos pra manter o alimento fresquinho por mais tempo Sem contar que protege contra aqueles bichinhos da dispensa Vai uma dica aí pra afastar esses bichinhos da sua cozinha ou da sua dispensa Coloque uma folha de louro em cada pote O louro ele é ótimo pra afastar esses bichos indesejáveis Agora vem a etapa de você separar os itens por categoria O que que é isso? Você vai dividir os alimentos em família Exemplo Doces, salgados, massas, bebidas e assim vai Pra me ajudar nessa separação das categorias E fica prático também Eu gosto de organizar os produtos dentro de cestas de plástico Que são perfeitas As cestas elas fazem efeito gaveta Porque você pode só puxar e fica perfeito Facilita também a limpeza Porque você só levanta a cesta com os itens dentro Passa um paninho e pronto Um produto organizador que ajuda muito a você aproveitar o espaço da prateleira É esse gavetex de metal Você encontra em lojas de utilidade, supermercados, sites de organização Você encaixa na prateleira e dá um up no espaço Prontinho, gente Olha só a diferença que deu na organização As prateleiras mais altas é ideal que a gente coloque os produtos menos acessáveis Já na prateleira de baixo ficaram as cestinhas divididas entre os alimentos doces e salgados E aqui tem mais aquele organizador que eu mostrei pra vocês Embaixo eu organizei azeites, temperos E pra organizar os itens que eu utilizo com frequência Eu coloquei num prato Mas também você pode colocar os itens numa bandeja Fica super bonito Na prateleira de baixo eu coloquei os potes herméticos Empilhei também pra aproveitar o espaço E atrás dos potes eu organizei os pacotes fechados Ou seja, são os itens em estoque É legal você identificar todas as cestinhas, os potes Porque assim facilita a vida de todos que moram aí na sua casa Pra quem quiser colocar umas etiquetas estilosas na frente dos potes Já com os nomes Lá na loja do Organize Sem Frescuras Tem alguns modelos que você vai adorar Prontinho Agora dispensa organizada, dispensa prática Eu não vou mais perder tempo procurando as coisas aqui Não só eu como todo mundo que está aqui E se você gostou do vídeo Não esqueça de dar um joinha aí Se você ainda não é inscrito ao canal Se inscreva pra acompanhar muitos vídeos Pra deixar sua vida organizada E muito mais prática agora nesse ano Um super beijo, gente Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau